Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a você que está querendo melhorar o nível do seu português. Hoje, a dica é sobre a conjugação do verbo VER e do verbo VIR. Isso aí também causa muita confusão aí. Vamos ver. A frase é a seguinte. Teste rápido. Qual é a frase correta? Se você ver meu irmão, dê o recado a ele? Ou se você vir o meu irmão, dê o recado a ele? Quando você vai se referir ao verbo VER, numa hipótese, tá? Numa situação de hipótese, como aqui, se você... é uma hipótese. Se você vir o meu irmão, então dê o recado a ele, ok? Então, você vai usar o verbo VER desta forma, com VIR, se você vir, tá? Agora, como é que seria o verbo VIR? Então, nesta mesma frase. Se você vier, então nós poderemos nos encontrar, ok? Percebe? Então, o verbo VER, ele vira VIR, numa situação hipotética. Se você vir o meu irmão, dê o recado a ele. Já o verbo VIR, ele ganha um E na situação hipotética. Se você vier, poderemos nos encontrar, ok? Agora, você já sabe como usar da maneira correta. Esse erro é muito comum, tá? Mas, nós vamos corrigi-lo daqui pra frente, você não vai mais errar. Vou te dar outra dica. Se você quiser se aprofundar na língua portuguesa, se você for fazer uma prova, se você tiver com dificuldade na escola, eu te indico aqui o meu livro, Português Facilitado. Por que ele tem esse nome? Porque as explicações são muito simples e muito fáceis de entender. Então, aqui você tem toda a gramática da língua portuguesa, em 205 páginas. Cada unidade, por exemplo, a primeira unidade, só pra te explicar aqui, é sobre fonética, tá? Sobre fonética. Aí você tem todo o material sobre fonética, e depois você tem os exercícios. E lá no final, os exercícios só sobre fonética, pra você praticar, né? E lá no final, você tem uma série de exercícios de revisão, pra você fazer, todos os exercícios que eu retirei de concursos, tá? De provas de vestibular ou de Enem. Então, você tem todos os exercícios pra praticar, e depois tem o gabarito, pra você conferir. Você tem a versão e-book, deste livro aqui. Você tem aqui o site, eu vou deixar o link do site, pra que você possa comprar a versão em e-book, sai mais barato, e você tem aí no teu computador. Se você prefere a versão impressa, aí você pode comprar pelo Clube dos Autores. Eu também estou deixando aí o link pra você na descrição, tá bom? Então, é isso o meu recado de hoje. É esse. Nos vemos no próximo vídeo, nas próximas dicas. Um beijo, fica com Deus, e até a próxima.